E a gente abre a edição desta terça-feira, infelizmente, com um caso absurdo. Uma dona de casa foi espancada com tijoladas pelo próprio companheiro na zona rural de Arasatuba. O repórter Márcio Adalto fala ao vivo com a gente agora, em frente à central de flagrantes. Márcio, bom dia. Como foi esse caso? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. As agressões teriam começado no domingo, quando, depois de uma briga do casal, a esposa e os dois filhos foram expulsos de casa pelo marido. Mas, na tarde de ontem, a mulher que procurou refúgio na casa de uma vizinha foi encontrada pelo marido, que entrou na casa e retomou as agressões com muitos socos. Ele, então, teria arrastado ela para fora de casa, pego um tijolo e deferido contra o rosto, o tórax, o pescoço da esposa, que ficou gravemente ferida e desmaiada no chão. As agressões só foram interrompidas depois que a polícia foi chamada. Ele, então, tentou fugir, mas minutos depois foi encontrado pelos policiais e preso em flagrante. Na delegacia, ele respondeu pelos crimes de tentativa de homicídio, invasão de domicílio e também violência doméstica. Os ferimentos foram graves, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa, atendida e liberada em seguida. Fica aí, Jéssica, o registro de mais um caso grave de violência contra a mulher em Aracatuba. É com você. É, infelizmente, mais um caso aqui que entristece toda a nossa região, né, Márcio Adalto? Obrigada pelas informações.